E aí, eu acho que é melhor você não ir no banheiro daqui, hein? Por que não? Porque deve ter bicho aqui morto, deve ter... Ai, eu acho que eu vou fazer xixi na calça. Uma função de coisa deve ter que bicho morto. Ô, Mickey, precisa ir ao banheiro? Não vai, Mickey, tem bicho morto, tem bicho morto. Lá embaixo, primeira porta à direita. Ai, graças a Deus, obrigado. Não, Mickey, tem bicho morto lá embaixo. Mantenha direito.